É no contexto difícil da vida à pandemia da Covid-19 que a Polícia Judiciária de Capo Verde celebra os seus 28 anos de existência, o que também trouxe maiores desafios para a instituição, nomeadamente manter a qualidade nos serviços de investigação, afirma o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Sedantes da pandemia havia muitos desafios para a nossa instituição, os desafios de manter a sua funcionalidade com qualidade para poder prevenir e investigar os crimes graves e complexos. Hoje sabemos que estamos dentro de uma situação grave que requer muita ponderação, mas sobretudo muita força e coragem de todos, sobretudo dos profissionais que trabalham no dia a dia para garantir a segurança e auxiliar na realização da justiça. Também os recursos humanos, estruturas físicas e tecnológicas são apontados como outros desafios que a instituição tem pela frente, visto que dentro de dois anos cerca de 30 funcionários entrarão em reforma. Os meios são sempre escassos e nós, sobretudo a Polícia Judiciária, precisamos de meios, que é de meios de infraestruturas físicas e tecnológicas, sobretudo de recursos humanos, que é preciso ser de recursos humanos para garantir a sua sustentabilidade futura. Em breve, dentro de dois anos, a Polícia Judiciária vai perder cerca de 30 funcionários, os primeiros que entraram em 1995 e não está-se fácil, porque não foi possível o recrutamento. Ainda António Sebastião Souza aponta a questão da parceria fundamental para fazer face à criminalidade organizada transnacional. Nesta ótica, a PJ assina três protocolos, particularmente com a sua congênera portuguesa, a Organização Nacional da Antiropagem de Cabo Verde e ainda com a Aprovadoria da Justiça. Por sua vez, a Coordenadora Sénior Nacional da ONU-DC reconhece o trabalho que a PJ vem desempenhando no país, no entanto, afirma que, cada vez mais, a natureza dinâmica e sofisticada dos crimes organizados é preciso intensificar os esforços na prevenção e combate, pelo que, nesta época, a pandémica da Covid-19 deixa algumas recomendações. Nós recomendamos que, de fato, seja dar uma atenção especial aos crimes emergentes neste contexto pandémico, com atenção especial aos crimes cibernéticos. E também recomendamos vivamente que todas as ações, seja preventiva ou depressiva, tenham no centro a proteção das crianças, dos adolescentes e as famílias, sobretudo aquela camada da população que vive numa situação de maior vulnerabilidade social e econômica. Gostaríamos que seja dar uma atenção especial às pessoas com transtornos por uso de drogas. Enquanto que o Procurador-Geral da República, na sua mensagem alusiva ao dia, destacou a importância da nova lei de investigação criminal para o trabalho da PJ. A nova lei de investigação criminal reforça a capacidade de atuação dos órgãos de polícia criminal no âmbito da investigação criminal, redefinindo e redistribuindo as suas competências por forma a garantir uma maior eficácia de perseguição criminal por um lado e por outro, contribuir para a luta contra a morosidade processual através de redução de dependências crescentes dos processos criminais em investigação. A Polícia Judiciária é reservada nesta nova lei de perseguição criminal a investigação em exclusividade dos ilícitos criminais mais graves e complexos com natureza transnacional, o que requer maior especialização e disponibilidade de melhores meios. E sendo estas as metas traçadas pela lei de investigação criminal, o Procurador-Geral defende que torna-se imperativo a necessidade de articulação e cooperação permanente entre órgãos da Polícia Criminal, o Ministério Público, tribunais e a Cooperação Internacional. O dia da PJ foi ainda marcado com o lançamento do livro intitulado Polícia Judiciária, 25 anos de história.